Programa VIP, oferecimento óculos bambu, a cara do Brasil. La Provence Bio-Extratos, juntos para um cabelo perfeito. Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 36274080. E Unimed Cuiabá, acidentes domésticos, um segundo de descuido basta. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao VIP desta quinta-feira. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Edu. Boa tarde para quem acompanha o programa VIP. Hoje é dia de mostrar a entrega de dois empreendimentos do Grupo GMS, até porque a casa própria é um sonho de todos, não é, Ana? Ainda mais em localizações privilegiadas. Eu encontrei nas gravações casais que estão sonhando, contando os dias, até planejando o casamento por conta dos apartamentos. É verdade. Hoje você vai conferir a entrega dos condomínios Torres de Madrid e também do Olívia, presidencial Olívia. Olha só. Laura Mendonça, arquiteta, também moradora, residencial Torres de Madrid. Essa expectativa de receber um imóvel e hoje essa reunião. É importante os moradores já se conhecerem, já discutirem assuntos que vão permear o longo dia a dia, o cotidiano de vocês? Sim. Hoje foi bem interessante que fizemos já a eleição do síndico, subsíndico, tesoureiro. E podemos até conhecer outros moradores, né? Inclusive conheci até uns vizinhos que vão estar no mesmo andar, morando no mesmo andar que a gente. Laura, você como arquiteta, o que foi pra você o diferencial, esse olhar todo especial que você tem, que te fez acreditar no empreendimento, falar não é bacana por isso ou por aquilo? Eu gostei muito da localização. Ele é próximo a uma região de APP, que é a área de preservação permanente. Então, por conta disso, a gente fica bem mais perto da natureza, não vai frescor, né? Isso, muito melhor e não vai ter outros prédios também que podem ser construídos ali perto, né? Então, isso fica bem mais agradável, né? E Laura, você já morava em apartamento? É um novo apartamento que você tá morando agora? Ou você tinha experiência de morar em casa e agora, pela primeira vez, vai morar em apartamento? Não, eu já moro em apartamento, só que fiquei em Várzea Grande, mas sempre tive vontade de morar em Cuiabá, né? Sempre foi o sonho. A travessou a ponte. Ah, é muito bom, porque tudo que eu faço em Cuiabá, tudo facilita a minha vida, né? E a região ali é muito bem localizada, né? Então, pra mim vai ser muito melhor. Quando ficar com saudade de Várzea Grande, vai me visitar que eu moro lá. Ah, que bom! Vizinha! Obrigada! O Lucas é empresário, também se encantou com o Torres de Madri e já está planejando a mudança. Me conta como que tá essa história. Vai casar primeiro, porque ele é noivo? Então, estamos bem ansiosos com a entrega, esperando terminar toda a parte da documentação, né? Pra mudar. Deixei na mão dela, da arquiteta, né? Então, ela que... Mas estamos bem ansiosos mesmo pra mudança. Lá no prédio, a área em comum foi algo também que pesou na sua escolha? Toda essa área de lazer, essa preocupação com o acabamento. O prédio mesmo, o apartamento individual de vocês, também tem esse acabamento que segue esse conceito de trazer qualidade de vida, conforto? Sim, com certeza. A escolha foi bem voltada nisso. Pela localização do prédio, a estrutura do prédio, tanto na área de lazer, quanto na parte individual, muito boa. E como é o primeiro nosso, junto, né? Foi escolhido bem... Foi feita uma escolha muito certa, bem cuidadosa. Heber e Daiane são noivos. Heber é personal trainer, auditora. E essa expectativa, apartamento novo, vocês vão casar, casa nova. A ideia foi isso, começar tudo zero? Isso aí, é um sonho que a gente tá realizando, né? E na GMS a gente conseguiu realizar esse sonho e começar tudo novo, uma vida nova, um apartamento novo. Tá tudo mil maravilhas, é um sonho. É importante isso, quando o casal, ele sonha junto e faz planos a longo prazo também, né, Daiane? Exatamente, né? A gente realiza um sonho que a gente vem planejando já há algum tempo, então é maravilhoso. Agora é só casar. É, só casar, vai casar. O casamento tá marcado. Tá, tá, em breve. Então a gente vai pra lá acompanhar. O programa VIP vai tá lá, com certeza. Ó, a gente já tá combinado. Isso, combinado. Com ambientes confortáveis, como esta cozinha americana, os imóveis assinados pela GMS Imobiliária e Construtora primam pela excelência. Doutor Gerson é advogado, adquiriu um apartamento Torres de Madri pra investimento. E o senhor aqui hoje, você, né, dispensa formalidades, porque no ambiente do fórum, do processual, é cheio de formalidades, mas aqui a gente, né, tá em casa. Afinal de contas, você tá reconhecendo, conhecendo como vai ser o cotidiano do prédio. De um importante reuniões como essa, que traz muita clareza pros moradores de quais são as legislações, os critérios, como conviver em comum. É muito importante nessa reunião a gente manter, é, elaborar até inclusive o nosso, o nosso, na reunião de condomínio, a gente já estabelecer as regras que vão ser seguidas posteriormente. Por quê? Até mesmo os valores que a gente aprova nessa reunião inicial pra investimento, pra fundo de reserva, tudo isso é importante. Pro síndico ter como administrar, ter o dinheiro pra administrar depois e pra investir também no nosso prédio. Porque isso, a gente, é o que vai trazer valor e agregar valor ao nosso condomínio. É algo muito democrático, né, Gerson? É, exatamente. A gente precisa disso e temos que investir, porque a gente não pode botar, é, comprar, fazer um investimento financeiro desse e simplesmente... Inversar, né, esquecer. Exatamente. Nós temos que fazer, dar continuidade no investimento e na estrutura do investimento todo, né? E, Gerson, quando os diretores vêm e acompanham todo esse processo, é importante dar mais credibilidade, mais segurança pro morador? Sim, claro. É importante ele estar junto pra demonstrar. E também, porque ele também tem, fez todo o investimento, ele tem o nome dele na frente. Isso é importante estar junto com a gente nessa hora, né? É o primeiro imóvel GMS que você adquire? É o primeiro. Mas eu gostei muito da estrutura da GMS em si e do condomínio também. Muito bom, gostei muito. Primeiro de muitos, doutor? Pretendo. Se for possível, sim. Com 54 metros quadrados, o Madrid possui dois quartos, sendo uma suíte, sala, varanda, cozinha e banheiro social. E aqui ao meu lado, o diretor GMS, o Alidia, sua esposa Caroline, acompanhando toda essa reunião que traz muita informação para os novos moradores do empreendimento Torres de Madrid. Esse contato é importante? Vocês acompanhando assim, de perto, trocando ideias, trazendo toda essa orientação de como vai ser o dia a dia no empreendimento? Com certeza. Mais um empreendimento da WSM, o grupo GMS. É importante a gente estar comemorando a entrega junto com nossos clientes. É uma credibilidade, né? Que isso passa para os nossos clientes, né? É importante porque muitas vezes um morador, ele sente falta daquela pessoa que estava desde o início da negociação. Porque eu sei que vocês têm essa preocupação de acompanhar tudo muito de perto. E quando ele vem, ele percebe que está sendo acompanhado, a segurança é outra, né? Sim, sim. Principalmente eu que estou de frente ali, como diretor comercial, então sou a peça principal ali para fazer essa entrega também junto com o grupo, né? E eu percebo perfis diferenciados. Casais, recém-casados, noivos, pessoas já que criaram os filhos, então vocês conseguem atingir os mais diferentes perfis. Sim, sim. O Residencial Madrid é um edifício que tem pessoas de todo casado já, idosos, principalmente quem está recém-casado também, né? Os mais diferentes perfis. Sim, sim. De todo tipo. E a preocupação também com a área em comum é algo muito presente no trabalho de vocês. Sim, sim. É bem completa, é muito gratificante mesmo. Todos os clientes nossos estão satisfeitos com o edifício Residencial Madrid. Todas as unidades vendidas? Com certeza. Ainda tem duas unidades que voltou, mas já tem candidato para ela já. Caroline, quando a gente pensa em casa nova, apartamento novo, a mulher fica muito expectativa. Hoje eu conversei com algumas pessoas aqui, está todo mundo já sonhando com essa mudança, né? Comprar móveis, isso faz parte do universo da mulher, dos detalhes, escolher tudo, né? Você é uma pessoa que gosta desses detalhes quando vai num apartamento, de observar, de pensar na decoração. Isso, isso faz parte da parte feminina, né? A mulher tem que fazer. E você percebe isso no dia a dia, né? As mulheres cada vez mais ditando e definindo as escolhas. Com certeza. É só a mulher que manda em casa. Ela que manda, não é? Ela que manda em casa. A gente só obedece, né? E tem mais empreendimentos vindo por aí? Então, nós temos o Residencial Arthur, um empreendimento único em volta do parque Mais Boniface. E nós temos o Advance, que é um residencial, é um loft, né? E salas comerciais do lado também. Muito bom, com salões embaixo de comerciais. Então, gente, é bom correr, porque assim, quando eles entregam, já não tem mais unidade. É verdade. Aproveita aí que os preços estão bons ainda. que eu acredito que vai faltar produto em 2017, a tendência é o valor subir, né? Como ele disse que você que manda, e como ele é gerente comercial, agora eu vou pedir desconto pra ela, porque ela vai mandar em você. Combinado, Carolina? Combinado. Ana, você sabia que a minha filha mora num apartamento da GMS, no São Jorge? Facilidade de negociação, Duque? O Alid é muito bom pra negócio. Você não sai lá do escritório dele sem fazer um bom negócio. E se eu tenho um apartamento, um carro, eu quero colocar no negócio, é possível? É possível. Até cachorro, gato, marido, será que a gente pode mandar pro negócio? Papagaio, marido, eu acho que a Lidia não vai aceitar, não. Não vai pegar, não. Mas eles são muito bons de negócio, se você tiver um imóvel pra dar de entrada, um terreno, eles são muito fáceis de lidar. Não é uma construtora assim, ingestada, né? Ingestada. E criar, né? Alternativas. De fazer negociação. É isso aí. O segredo é movimentar. É isso. Intervalo rapidão no próximo bloco. A gente traz mais aí moradores, novos moradores felizes com a entrega do seu novo imóvel. Até já. Porque eu sou feliz. Clap along if you feel like a room without a roof. Porque eu sou feliz. Clap along if you feel like happiness is the truth. Porque eu sou feliz. Clap along if you know what happiness is for you. Porque eu sou feliz. Clap along if you feel like that's what you want to do. Porque eu sou feliz. Clap along if you feel like a room without a roof. Muito bem, estamos de volta com o VIP, hoje mostrando para vocês a entrega de empreendimentos da GMS. Já mostramos o Torre de Madri, agora vamos mostrar o Residencial Olívia. Ana, você comprar um carro novo, quem já comprou sabe o que eu estou falando, pegar a chave de um carro zero é uma sensação bem gostosa. Agora, e receber a chave da sua casa nova, do seu apartamento novo, melhor ainda, né? Nossa, é um sonho, é um sonho de uma vida inteira, muitas vezes. E a gente quando grava, entrevista as pessoas, percebe no olhar, no sorriso, essa expectativa, essa alegria, os planos, né? Vamos conferir então, olha aí. Felipe, Jaqueline e Fernando, que vem vindo por aí, estão aqui hoje participando dessa entrega do Jardim Olívia. Vocês, o que definiu que foi fundamental para que vocês escolhessem esse apartamento, esse imóvel? Eu acho que primeiramente foi a localização, né? Hoje em dia a gente perde muito tempo em trânsito, em deslocamentos, né? E a proximidade das coisas que a gente usa é importante na escolha desse tipo de... de onde a gente vai morar, né? E a segurança também? Um apartamento foi também no quesito segurança? Sim. A princípio a gente queria casa, né? Por ser um lugar maior, mais confortável, mas a segurança, eu falei em primeiro lugar, né? E já está sonhando o quartinho do neném do Fernando? Ah, sim, claro. Eu já estou pensando em tudo, os móveis, só aguardar, liberar para a gente mudar e já aproveitar e decorar o quarto. Mirela é diretora GMS, hoje aqui é uma noite muito especial para você e também para os condôminos que recebem, tem todo esse lançamento do Jardim Olívia, essa primeira reunião de condomínio. Vocês prezam por isso, por participar de todo o processo, até a entrega, até esse esclarecimento para as pessoas que acreditaram no projeto? Primeiramente, é assim, é um grande prazer, uma grande satisfação estar entregando mais o empreendimento da construtora GMS, né? Do grupo GMS, que é a ING Construtora, né? O primeiro empreendimento da ING Construtora. O Jardim Olívia foi concebido, né? O nome dela já foi concebido, já no nome, que era uma das netas, né? Do seu Jorge. E ele foi desde o início do projeto, todo cuidado, né? Primoroso, desde os primeiros detalhes do projeto, elaborado, pensando no bem-estar, na qualidade de vida das pessoas que vão habitar lá, entendeu? Então, tem todo um cuidado. Tem os jardins, tem as piscinas, duas piscinas, uma infantil, uma adulto, quiosque, uma churrasqueira. Temos dois salões de festas, um salão infantil destinado só para as crianças, com brinquedoteca, playground, um salão de festas adulto, né? Vocês entregam já decorado, já todo equipado? Equipado e decorado. Equipado e decorado, espaço gourmet, o hall de entrada, os salões de festas, toda área comum. E hoje, as pessoas aqui presentes, alguns já moram lá e outros já podem se mudar. Exatamente, né? Estando quitados com a construtora, ele já pode estar agendando a visita, né? A técnica, para estar podendo estar fazendo sua mudança para o apartamento. Mirela, ainda tem apartamento disponível para quem está assistindo e se interesse? Olha, temos pouquíssimas unidades, viu? Porque é uma região muito bem localizada, vocês prezam por isso, por regiões especiais ali, próximo ao Hotel Grandar, ali nessa região charmosa de Cuiabá. Esse é um ponto forte do empreendimento? Olha, nós estamos ali num raio de 100 metros do Shopping Goiabeiras, 200 metros do novo Shopping Estação, próximo ao Big Lar, muito próximo ao Big Lar. Então, assim, um acesso fácil à Avenida Miguel Sutil. Então, assim, todo o entorno colabora, assim, para você estar vivendo, assim, perto de tudo. De hospital, de área verde, o Parque Mãe Bonifácio. Então, é um empreendimento completo, muito bem localizado. E a Mirela tem todo esse carinho participar das reuniões, vibra com as decisões. É importante quando o grupo, os diretores do grupo, estão muito próximos dos moradores. Dá mais segurança e credibilidade, né, Doutor? A Mirela que comanda o marketing do grupo GMS, ele trabalha a família toda ali. São muitos projetos, né? São muitos projetos. Em 2016, 2017, promete. Tem que ficar de olho, porque corre o risco, como vocês viram nessas gravações, que esses prédios já não tem mais unidades disponíveis. Todas vendidas. Todas. Então, quando a gente apresenta, faz o lançamento, corre para lá para adquirir o seu. É isso aí, olha. Obrigado pela companhia, audiência e até amanhã. Até amanhã. Programa VIP. Oferecimento óculos bambu. A cara do Brasil. La Provence Bio-Extratos. Juntos para um cabelo perfeito. Origami Buffet. Parabéns pra você. É no Origami Buffet. 36274080. E Unimed Cuiabá. Acidentes domésticos. Um segundo de descuido basta.